Olha aí Olha o tatu aí Olha o tatu É interessante esse round né Porque acabou Ó É O que ele falou? Guarda fake net É né Eu pensei que só eu te ouvi Tá aí velho Quer ver mais clipes como esse? Inscreva-se no canal É muito mais fácil É muito mais fácil É muito mais fácil